Hoje eu vou contar o caso da garota da foto, uma menina que teve sua vida roubada pelo descaso da mãe e pela crueldade de um psicopata. Olá pessoal, eu sou a Giovanna e esse é o canal Caixas de Pandora. Já no comecinho eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal e deixar um like aqui no meu vídeo. Tem bastante gente que assiste os vídeos e não se inscreve. Sua inscrição aqui, o seu like ajuda muito no crescimento e na divulgação do meu canal. Então eu vou pedir já para vocês deixarem esse like, deixar esse apoio aí para mim. Deixe aqui também um comentário com uma sugestão de casos para eu trazer aqui no canal. Eu espero muito que vocês gostem, fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. O roteiro desse vídeo eu fiz com base na série A Garota da Foto lá da Netflix. Porque eu assisti e achei o caso extremamente interessante, a série também é muito boa, muito bem feita. E nesse documentário mostra a vida de uma menina que foi praticamente abandonada pela sua mãe e acabou caindo na mão de um psicopata. Identificada inicialmente como Sharon Marshall, ela era descrita pelos seus amigos do colégio como uma menina muito amorosa, muito madura e também muito inteligente e estudiosa. Ela gostava de deixar recados para os seus amigos dizendo que os amava, então ela era muito, muito carinhosa. Em 1986, ela se formou no colegial e nessa época ela morava em Forest Park, na Georgia, junto com um homem que se identificava como Warren Marshall, quem ela dizia ser seu pai. Porém, os amigos dela achavam estranho o comportamento de Warren, achavam ele um cara bastante esquisito. Sobre sua mãe, a Sharon dizia que ela havia sido atropelada e que tinha morrido quando ela era criança ainda. Sharon nessa época era adolescente e estava terminando o colégio e tinha alguns amigos, mas o pai dela, Warren, a proibia de falar pelo telefone com eles e obrigava ela a fazer a janta todas as noites. Então não era uma vida muito comum para uma adolescente da época. É dito pelos amigos da época da escola que a Sharon só ligava para eles quando ela estava sozinha em casa e quando o Warren chegava até a voz dela mudava e logo ela se despedia e desligava o telefone, como se ela fosse realmente proibida de falar no telefone. A Jenny, uma amiga do colégio, conta que uma vez foi dormir na casa de Sharon. A primeira coisa esquisita que ela reparou é que na casa não tinha portas, tinha apenas panos que tampavam a entrada para os cômodos. E no momento que elas estavam se trocando para dormir, o Warren entrou no quarto e apontou uma arma para elas e começou a gritar do nada, perguntando o que elas estavam fazendo lá. Depois ela falou que ele começou a rir igual um louco e saiu do quarto. Ela olhou para a cara da Sharon e a Sharon riu, falou que o pai estava brincando e depois de algum tempo ele voltou de novo armado e mandou a Jenny deitar e colocar um travesseiro na cabeça. Então ele abusou da Sharon com a Jenny no quarto. A Jenny ficou completamente em choque, mas tentou dormir e na manhã seguinte a Sharon abraçou a amiga e disse que o pai dela era assim mesmo, que estava tudo bem e que era para ela esquecer o que tinha acontecido. A Jenny ficou completamente chocada, mas nunca contou para ninguém o que tinha acontecido. Quando a Sharon estava terminando o colegial, ela se candidatou para cursar a Engenharia Aeroespacial no Instituto de Tecnologia da Geórgia e ela conseguiu ganhar bolsa integral. É falado que ela ficou muito feliz quando ela conseguiu essa bolsa, porque ela se esforçou muito para isso e foi uma realização pessoal para ela. Porém, pouco antes de ir para a faculdade, Sharon descobriu que estava grávida do homem que criava ela, o Warren, quem ela chamava de pai. Ela disse para a Jenny que estava grávida e por isso seu pai não permitiu que ela fosse para a faculdade. Então ela teve que abrir mão do sonho dela, de cursar a Engenharia Aeroespacial. Antes de dar à luz, em 1986, Sharon e o Warren se mudaram para o Arizona e passaram a se identificar como Clarence e Tonya Hughes. Lá ela deu à luz ao seu filho e logo após o parto a criança foi entregue para uma família criar. Algum tempo depois, a Sharon engravidou novamente e deu à luz a Michael. O bebê era o amor da vida da Sharon, era tudo para ela e o Warren permitiu que ela ficasse com o filho. Nessa época, o Warren colocou Sharon para trabalhar como dançarina de uma casa noturna em Tulsa, em Oklahoma. Em 1988, Sharon engravidou novamente e deu à luz a uma menina chamada Megan. Eles também entregaram a Megan para a adoção. Então a Sharon ficou somente com o Mike. Depois eles se mudaram para Tampa, na Flórida, e lá eles continuaram, usando o nome falso de Clarence e Tonya. Mas eu vou continuar me referindo a eles como Warren e como Sharon, para não ficar muito confuso. Após se mudarem, o Warren colocou novamente a Sharon para trabalhar em um clube de strip, chamado Mons Venus. Esse lugar era bem conhecido por ter moças muito bonitas que trabalhavam lá e era frequentado por atletas, músicas e empresários. Lá ela dançava e fazia programas. As outras dançarinas do clube percebiam que a relação de pai e filha entre Sharon e Warren era um tanto quanto estranha. Elas viam que ele era um homem extremamente dominador e que obrigava Sharon a fazer programa para pegar o dinheiro dela. E também as dançarinas viam que as costas de Sharon sempre estavam com marcas de agressão. Já a Sharon, mesmo com toda essa vida esquisita, ela era uma menina muito delicada, ela era nova nessa época, mas as pessoas percebiam que tinha algo errado na vida dela. E ela era uma menina bem inocente também, porque ela falava para as outras dançarinas que o pai dela pedia para ela se prostituir, inclusive comprava preservativos para ela. Então não dá para saber se ela era só inocente e achava que era normal aquela situação, ou se era uma forma dela pedir socorro, ela falar essas coisas para as meninas. Mas o fato é que ela falava e todo mundo achava super estranho, mas ninguém fazia nada. Nessa época, a Sharon fez amizade com uma outra dançarina do clube chamada She Hill. Essa moça vivia na casa da Sharon, ela ia várias vezes durante a semana lá. A She Hill era uma moça italiana e muito bonita, ela chamava muita atenção, porque ela se vestia bem, ela era alta, ela tinha porte de modelo, ela era muito bonita. E na verdade o foco de vida dela era se tornar modelo, sair na playboy, e por isso ela ficava naquela boate, ela tinha a expectativa de encontrar algum empresário para agenciar ela. Então ela começou a andar junto com a Sharon e com o Warren. As moças do clube, inclusive a chefe dela, chegaram a alertar ela, falar que não era para ela andar junto com eles, porque eles não eram pessoas de confiança, eles tinham uma vida estranha. Mas ela não deu muito ouvido, ela continuou saindo com eles. Após algum tempo, chegou ao conhecimento de todo mundo do clube, que o Warren tinha feito uma gravação de Sharon e de She Hill fazendo Top Less na praia. Então tudo aquilo era muito esquisito para quem escutava, porque que pai faria isso com a própria filha? Depois de alguns dias, a She Hill apareceu no clube com hematomas no rosto, com o olho roxo, como se tivesse apanhado, e também com sangue pisado no pescoço, como se tivesse sido estrangulada. Quem tinha feito aquilo era o Warren, ele estava obcecado por ela. É dito que ele ligava muito no clube perguntando sobre ela. A chefe dela sempre atendia e despistava ele, dizia que não sabia nada sobre ela e logo desligava o telefone. Na verdade, a chefe da She Hill queria criar um afastamento entre ela e o Warren e a Sharon, e ela achava que estava conseguindo afastar eles. Porém, poucos dias depois, a chefe da She Hill viu ela e o Warren discutindo no estacionamento da boate. Durante a briga, o Warren dizia que ia matar a She Hill. Aquele dia foi a última vez que ela foi vista com vida. Uma outra colega da Sharon, que também era dançarina, se chamava Karen Pursley, falava para a Sharon fugir, mas a Sharon dizia que se ela tentasse fugir, o Warren mataria a ela e seu filho. Nessa mesma época, a Sharon disse para a Karen que seu marido havia feito um seguro de vida no seu nome, e que isso estava deixando ela completamente apavorada. Então, um belo dia, logo após o desaparecimento de She Hill, Sharon e o Warren simplesmente foram embora da Flórida, se mudaram sem falar nada para ninguém. Após praticamente fugirem, o Warren sabia que a polícia poderia estar à procura dele, e da sua filha e do Michael. Por isso, ele parou em New Orleans e se casou com a Sharon, e passou a dizer que a Sharon era sua esposa e Mike era seu filho. Tudo isso ele fez para despistar a polícia, porque agora ele não era mais um homem andando com a filha e com o neto, ele era um homem andando com a sua esposa e com o seu filho. Mas, na verdade, as pessoas nem se deram conta que She Hill tinha sumido. Em abril de 1990, três homens que estavam dirigindo em uma rodovia, viram alguns destroços, como se tivesse ocorrido um acidente ali. Um pouco mais para frente, eles viram que parecia ser um corpo jogado na beira da estrada. Era a Sharon, deitada de bruxos em uma vala. Ela parecia estar bastante machucada. A ambulância foi chamada e ela foi levada às pressas para o hospital, com ferimentos graves. Sharon havia sido atropelada. No hospital, Rowan se identificou como Clarence Hughes e disse que Sharon se chamava Tonya Hughes e que era marido dela. Logo, a equipe do hospital percebeu que Rowan era muito mais velho que Sharon e que ele era um cara muito estranho. No hospital, os médicos viram que a Sharon tinha muitos ferimentos pelo corpo que aparentavam serem antigos. Então é como se ela já apanhava há muito tempo. E eles perceberam que tinha alguma coisa errada ali. Infelizmente, a Sharon, aos 20 anos de idade, não resistiu aos ferimentos e faleceu. E foi então que um grande mistério sobre a vida de Sharon Marshall começou a ser desvendado. Após a morte dela, as meninas que trabalhavam no clube de strip, que conheciam a Sharon pelo nome de Tonya Hughes, queriam encontrar a mãe dela para comunicar sobre o falecimento dela. Porém, a Sharon era uma menina muito fechada. Ela não falava muito sobre a própria vida e nem dava muitas informações sobre sua família. Então ninguém sabia, de fato, quem que era a Sharon Marshall. Tudo que elas sabiam era que Sharon vivia com o Warren e que ele era um homem esquisito e violento. Então as meninas do clube começaram a procurar em catálogos telefônicos por pessoas com o mesmo sobrenome dela. Elas então encontraram o nome de quem parecia ser a mãe dela. Elas ligaram para essa mulher e falaram que a filha dela, chamada Tonya Hughes, havia morrido. Mas a mulher do outro lado da linha achou estranho e falou que realmente sua filha havia morrido fazia 20 anos, quando tinha 18 meses de vida e foi então que perceberam que Tonya Hughes não era o nome verdadeiro de Sharon. O Michael, filho da Sharon, tinha apenas 2 anos de idade quando ela faleceu e após o ocorrido, a Karen, a amiga da Sharon, entrou em contato com o serviço social. Eles então tiraram o menino do Warren e colocaram ele em um lar adotivo. Os pais adotivos disseram que ele era um menino muito nervoso e que quando ele ficava bravo, ele batia a cabeça no chão várias vezes. Mas depois de uma semana na casa deles, recebendo muito afeto dos pais adotivos e longe de brigas e violência, o Michael começou a ficar uma criança mais calma. Michael ficou morando 4 anos com os pais adotivos e durante todo esse tempo o Warren tentava pegar o menino de volta. O Warren tinha direito de fazer algumas visitas a Michael como pai, mas os pais adotivos sempre diziam que o menino não gostava dessas visitas. Ele nunca queria ver o Warren e falava que ele era um homem mau. Ele chegava a se esconder embaixo das coisas para não ter que se encontrar com o Warren. Então era uma situação estranha. Então o menino não gostava do Warren, ele tinha medo dele. Nesse meio tempo o serviço social decidiu fazer um exame de paternidade no Michael para saber se de fato ele era filho do Warren. E foi então que eles descobriram que na verdade o Warren não era pai do menino. Com isso ele não tinha qualquer direito sobre o Michael, nem de continuar as visitas. E por isso dia 12 de setembro de 1994 o Warren entrou armado na escola onde Michael estudava e apontou a arma para o diretor e falou que queria pegar o menino. Ele entrou na sala de aula e sequestrou o menino e o diretor da escola. O Warren pegou o carro do diretor e levou o homem até um bosque. Lá ele amarrou o diretor da escola a uma árvore e foi embora com o Michael. Depois de algum tempo alguém viu o diretor amarrado na árvore e chamou a polícia. Para fazer todo esse sequestro ele usou a picape do diretor. Após resgatar o homem a polícia local entrou em contato com o FBI. Porque agora eles tinham um caso de sequestro de uma criança. O agente Joe Fitzpatrick, agente do FBI, começou a cuidar do caso. A primeira coisa que o FBI fez foi mandar um alerta geral de que um menino chamado Michael Hughes havia sido sequestrado por um homem que se dizia ser seu pai. O FBI puxou toda a ficha do Warren, que nessa época dizia se chamar Clarence Hughes. E descobriram que em 1990, o ano em que Sharon morreu, ele tinha tentado receber a pólice do seguro de vida dela. Mas a identificação que ele deu para a seguradora constava que na verdade o nome dele era Franklin Delano Floyd. Então o que que acontecia? O Warren ele ficava mudando de nome e também na época que a Sharon estava viva, ele fazia ela mudar de nome. Fazia ela ser chamada de Tônia, depois dizia que o nome dela era Sharon. A cada estado que eles iam, eles iam mudando de nome. E foi nessa situação que eles descobriram que o verdadeiro nome dele era Franklin Floyd. Então com essa descoberta, o FBI puxou a ficha criminal dele. Lá eles descobriram que em 1960, ele já tinha sequestrado uma outra menina de 4 anos de idade e abusado dela. Em 1963, ele também tinha assaltado um banco e foi preso. Ele foi liberado da prisão em 1972. E em 1973, ele atacou uma mulher e foi preso novamente. Na ocasião, ele pagou a fiança e não compareceu ao julgamento. E desde então, ele ficou como foragido da justiça. Então ele viveu como fugitivo da polícia por quase 20 anos. E por isso ele usava outros nomes falsos. E foi então que o FBI percebeu que eles estavam lidando com um homem muito perigoso. Eles viram que agora o Franklin, né? Vou me referir a ele como Franklin, que é o verdadeiro nome dele. Viveu foragido por 20 anos. Então não era agora que ia ser fácil de pegar ele. O FBI também viu que a esposa do Franklin, a Sharon, havia morrido em um atropelamento misterioso. Então imediatamente eles suspeitaram que o Franklin havia feito isso com ela. Nessa época, começou a ser divulgado em vários canais de televisão sobre Franklin ter sequestrado Michael e estar foragido. E também sobre a morte suspeita da Sharon. Passava toda hora a foto dela nos noticiários, a foto do Michael. Mas na reportagem, eles a identificavam como Tônia Hughes. Que era como o Franklin havia identificado ela no hospital quando ela morreu. E foi quando os amigos do colégio, onde Sharon estudava, reconheceram a foto dela. Mas estranharam o fato dela estar sendo chamada de Tônia na reportagem. Porque eles a conheciam com o nome Sharon. Então uma amiga da época do colégio, chamada Jenny Fisher, Ligou para o FBI e avisou que na verdade o nome de Tônia era Sharon Marshall. E que ela a conhecia, havia estudado com ela no colégio. A Jenny foi ao encontro do agente Joey Fitzpatrick para passar mais informações sobre a Sharon. Ela então falou que conhecia o Franklin com o nome de Rory Marshall. E que achava que ele era o pai de Sharon. O FBI falou para ela que não, que na verdade eles eram casados. E foi então que os investigadores descobriram que Sharon também usava nomes falsos. E que nem Tônia e nem Sharon era seu nome verdadeiro. O Franklin tinha roubado todos esses nomes de lápides que ele viu em cemitérios. E colocou nele e na Sharon ao longo do tempo. Agora o FBI tinha uma lacuna nessa história. Desde quando a Sharon saiu do colégio até o momento em que ela havia sido encontrada morta aos 20 anos na beira de uma estrada. Eles precisavam desvendar o que tinha acontecido com aquela menina tão nova. Quem era sua mãe? Quem era de fato seu pai? E como ela havia caído nas mãos desse psicopata? E além de tudo, eles não sabiam nem o nome verdadeiro dela. Durante as investigações, um agente do FBI encontrou um vizinho que conheceu Franklin em 1970 em Oklahoma. E esse vizinho tinha uma foto do Franklin junto com a Sharon. Na época ela tinha uns 5 ou 6 anos de idade. Um analista comportamental chegou a analisar essa foto e disse que essa era uma foto típica de uma menina que era abusada. Por causa do rosto triste que ela tá nessa foto, sem nenhum sorriso, sem nenhuma expressão de felicidade. É aquele olhar vazio, pra baixo, bem triste. Então a polícia, pra descobrir se o Warren era pai mesmo de Sharon, eles começaram a fazer os cálculos da idade dela. Ela tinha morrido em 1990 com 20 anos de idade. Então ela tinha nascido por volta de 1969. Franklin ficou preso de 1963 até 1972. Então por causa do histórico do Franklin e por causa do período em que ele esteve preso, não tinha como ele ser o pai da Sharon. Porque ela tinha sido concebida e tinha nascido durante os anos em que ele esteve preso. Então agora eles sabiam que provavelmente o Franklin tinha sequestrado a Sharon quando ela era ainda criança. E ficou sob cárcere privado durante anos, nas mãos dele. Então só pra vocês verem a teia que é esse caso. O caso caiu na mão do FBI quando o Franklin sequestrou o Michael. E agora os investigadores tinham descoberto uma história um tanto quanto macabra, muito pior do que eles imaginavam. Agora era uma menina que tinha sido sequestrada quando era criança e ficou 20 anos na mão desse cara. E acabou morta na beira de uma estrada e com seu filho sequestrado. Então não era um caso simples de solucionar, porque nem o nome verdadeiro da Sharon eles sabiam qual era. E o FBI tinha que agir rápido, porque cada dia que passava, se encontrar onde estava o Franklin e o Michael, era um dia a mais que a vida do Michael estava em risco, que era uma criança inocente. O agente Joe Fitzpatrick então seguiu por uma lógica na investigação. A lógica era que os próximos passos de Franklin seria algo que ele já tinha feito no passado, como usar nomes falsos. Então a expectativa era que ele usasse um dos seus nomes falsos em algum estado, por onde ele havia passado já. Então ele pegou todos os nomes que Franklin já tinha usado e distribuiu alertas por todos os estados por onde Franklin já havia morado. Então se Franklin fizesse qualquer transação, como alugar um carro, por exemplo, com um desses nomes, o FBI seria acionado imediatamente. E realmente o FBI foi acionado quando Franklin renovou sua carteira de motorista no estado de Kentucky, na cidade de Louisville, sob o nome falso de Rory Marshall. O FBI foi para Kentucky e fez um agente se disfarçar de entregador do correio. O plano era prender o Franklin no momento em que o agente disfarçado entregasse a carteira de motorista para ele. Tudo ocorreu como planejado e Franklin, após dois meses fugindo da polícia, foi finalmente preso, mas Michael continuava desaparecido. Os investigadores foram até Louisville novamente, onde ele estava morando há seis semanas, para conversar com os vizinhos após a prisão do Franklin. Nenhum vizinho havia visto Michael, e quando a polícia perguntou para Franklin onde estava o menino, ele disse que havia doado a criança para uma família rica. Mas a polícia sabia que essa história não fazia o menor sentido. Na verdade, nessa altura, eles sabiam que era muito provável que Michael já estava morto. Agora o Franklin seria submetido a julgamento. Ele foi acusado inicialmente de sequestro da mão armada de Michael Hughes, roubo de carro, uso de arma de fogo durante o roubo, e tudo isso deu a possibilidade de 25 anos de prisão. Durante o julgamento, é dito que Franklin queria aproveitar a oportunidade para contar sua história. Ele se mostrou ser um homem com um ego enorme, muito narcisista e também muito arrogante. Na verdade, a polícia nessa altura não tinha o que eles queriam, que era o Michael de volta, mas eles queriam garantir que Franklin ficaria detido durante anos na cadeia. Então eles juntaram essas provas que eles tinham para conseguir condenar ele. Então era um caso muito difícil, porque é dito que tudo que eles tinham até agora era muito circunstancial. Mas graças ao trabalho bem feito da FBI junto com a polícia local, e também graças ao testemunho da Jenny no tribunal, que era amiga do colégio da Sharon, lá ela relatou tudo o que ela viu enquanto estudava junto com a Sharon, falou que tinha visto que a amiga tinha sido abusada sexualmente. Então Franklin foi condenado de todas as acusações com pena de 52 anos de prisão, sem possibilidade de condicional. Após Franklin ser preso, a polícia encontrou a picape que ele tinha roubado durante o sequestro. Embaixo da picape foi encontrado um pacote com fotos. É dito que eram fotos obscenas e no meio tinham fotos da Sharon, ainda criança, e tinha também muitas fotos de uma moça que eles não sabiam quem era. Nas fotos ela estava nua, amarrada e muito ferida. Então esse era o outro mistério, afinal quem era essa moça? E é óbvio que eles sabiam que esse carro era do Franklin e essas fotos pertenciam a ele. O FBI reparou que a moça da foto tinha marquinhas de bronzeado, então eles mandaram as fotos para os estados por onde Franklin havia passado, e que eram lugares quentes ou que tinham praias. As fotos dessa moça foram enviadas para a Flórida, Georgia e Kentucky, para que as polícias locais investigassem casos não solucionados. Foi um tiro no escuro, mas que deu certo. Um ano antes, na Flórida, havia sido encontrada uma ossada em decomposição. No crânio tinha marcas de dois tiros e o osso da face estava afundado, como se tivesse levado um soco. Logo de cara, a polícia local sabia que era um caso de homicídio, mas até então não tinha como saber de quem era essa ossada. Porém, um ano depois, quando o FBI mandou aquelas fotos para a polícia local da Flórida, eles viram que a blusa encontrada junto com a ossada era igual a blusa que a moça usava na foto. Então, provavelmente, a ossada era daquela moça que estava na foto. Através de exames na arcada dentária, eles descobriram que a ossada e a moça da foto era Cheryl, a amiga dançarina de Cheryl. Fazia seis anos que ela havia desaparecido. Franklin, então, foi acusado de assassinato de Cheryl começo, e foi condenado em 2001 à pena de morte. Mas a investigação ainda não tinha terminado, porque até agora Michael estava desaparecido, e ninguém sabia o verdadeiro nome de Cheryl Marshall. Mas com todos aqueles anos se passando, os agentes do FBI responsáveis pelo caso acabaram se aposentando sem encontrar essas respostas. Até que em 2002, um escritor chamado Burke Beck se interessou pelo caso após receber a foto de Sharon com Franklin, e ficar sabendo dos detalhes macabros do destino da Sharon. Ele, então, se interessou pela história da Sharon. Matt, então, foi atrás do agente do FBI, Joe Fitzpatrick, que já estava aposentado, para tentar coletar mais informações sobre o caso. Ele ficou muito interessado naquela investigação e no caso da Sharon. Na verdade, as pessoas se interessam por esse caso principalmente por causa da vida da Sharon, porque ela havia sido roubada da sua própria vida, passou toda a sua vida sem saber quem de fato ela era, e foi inserida numa vida de crueldade. E mesmo assim, ela conseguiu ser uma menina amorosa, e que marcou a vida das pessoas que a conheceram. Então, é realmente um caso que atrai os olhos de todo mundo que gosta desse tipo de assunto. Esse é o tipo de caso que você fica vendo, fica pesquisando, e o negócio fica na sua cabeça durante dias. Então, comigo pelo menos foi assim. Eu já assisti a série duas vezes, já li sobre o caso. É realmente um caso triste, mas é uma investigação também muito bem feita, muito bem detalhada. E agora, voltando para o caso, O Matt, o escritor, chegou a ir até o presídio conversar com o Franklin, para tentar descobrir a verdadeira identidade de Sharon, mas o Franklin se negou a falar. Mesmo assim, o Matt escreveu o livro e publicou com o nome A Beautiful Child, em 2004. Logo, o livro atraiu a atenção de várias pessoas que começaram a investigar sobre o caso por conta própria. Eles queriam saber qual era a real identidade de Sharon Marshall, porque não era possível que uma menina havia sido sequestrada, viveu 20 anos na mão do seu sequestrador, e mesmo após o caso vir a público, nenhuma mãe, nenhum pai veio falar sobre o caso, identificou ela como seu nome verdadeiro, porque não era possível que uma menina tinha vivido 20 anos daquela vida, tinha sido sequestrada e ficou 20 anos com seu sequestrador, e nem a mãe, nem o pai foram atrás. Mesmo após toda a divulgação do caso na mídia, ninguém entrou em contato falando, olha, ela era da minha família, finalmente encontramos a pessoa que estava sequestrada. Então, as pessoas queriam saber de onde ela tinha vindo, quando ela havia sido sequestrada, o que tinha acontecido com ela? Até que em 2005, Matt recebeu um e-mail anônimo, perguntando se o DNA da filha de Sharon, ajudaria a desvendar esse mistério. Ele então conseguiu encontrar a Megan, a filha biológica da Sharon, mas isso não era o suficiente para encontrar a real identidade da Sharon Marshall. Em 2011, quase 20 anos depois que ela havia morrido, o Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas se envolveu no caso, e então o caso foi reaberto. Foi solicitada a ajuda do agente Joe Fitzpatrick, mesmo após ele já estar aposentado, e dois novos agentes do FBI, o Scott e o Nate, foram até o presídio tentar mais uma entrevista com Franklin, que nessa época estava no corredor da morte. Eles começaram então a perguntar, onde estava Michael Hughes e quem era Sharon Marshall? O Franklin era o único que sabia essas respostas. Ele então começou a chorar, e nesse momento o agente Scott deu um soco na mesa e mandou ele contar a verdade. Depois de muita pressão nessa entrevista, ele finalmente revelou a verdade. Franklin contou que matou Michael Hughes no mesmo dia em que sequestrou o menino, com dois tiros na nuca e enterrou o corpo dele em um bosque perto da fronteira entre Oklahoma e Texas. A área foi escavada durante dois dias, mas seu corpo nunca foi encontrado. E durante a conversa, Franklin começou a contar como tudo tinha acontecido, como ele tinha chegado na vida da Sharon. Ele falou que conheceu uma mulher quando ele era motorista de ônibus, na Carolina do Norte, e que ela tinha três filhas pequenas. A mais velha se chamava Susanne Mary Savezcas, e esse era o nome verdadeiro de Sharon Marshall. Ele contou também que ela era filha de Sandra Francis Brandenburg, e de Clifford Hay Savezcas, e que inclusive eles ainda estavam vivos. Então o FBI foi atrás deles. Então agora voltando um pouco para falar para vocês como tudo começou na vida de Sharon Marshall. A Sandra, a mãe dela, engravidou de Clifford, do pai dela, aos 18 anos, e teve a Susanne com 19 anos. Agora eu vou me referir a ela pelo seu nome verdadeiro, que é Susanne. Então eles eram casados, e logo quando a Sandra engravidou de Susanne, Clifford foi embora para o Vietnã. Anos depois, quando ele voltou do Vietnã, Sandra já estava namorando com outro homem, com quem teve mais duas filhas. Logo depois ela se divorciou desse homem, e foi morar sozinha em um trailer com suas três filhas pequenas. Um tornado aconteceu, e destruiu o trailer que elas moravam, e era tudo o que a Sandra tinha. Ela então entrou em contato com o serviço social, para pedir ajuda, porque agora não tinha onde ela morar, e nem como criar as suas filhas. O serviço social entrou em contato com o Clifford, com o pai da Susanne, e avisou que colocaria as meninas para uma família adotar, se ele não aceitasse cuidar das três crianças. Na época ele tinha 23 anos de idade, estava desempregado, e morando com os pais. Lembrando que apenas Susanne era filha dele. Ele então abriu mão da guarda das meninas, e elas foram colocadas para adoção. Sandra então foi um dia na igreja chorando muito, e foi lá que ela conheceu o Franklin. Ele se aproximou dela, perguntou o que estava acontecendo, e quando ela contou da vida dela, ele falou que casaria com ela, e cuidaria das suas filhas. E foi assim que aconteceu, eles se casaram, pegaram as meninas de volta, e começaram a morar juntos. Porém com pouco tempo de casamento, ela percebeu que ele era um homem totalmente problemático. É falado que ele vivia armado, com uma faca na cintura, ameaçando ela e as suas filhas. Ele falava que se a Sandra largasse dele, ele iria atrás dela, ela iria matar toda a família. Então ela foi vivendo essa vida com ele, com as suas filhas, porque ela também não tinha muita saída, e ela conta que um dia, ela foi presa ao passar um cheque sem fundo, para comprar fralda para suas filhas, e passou 30 dias presa. Quando ela voltou para casa, ele havia ido embora com as três meninas. Ela conta que ela chegou a ir na delegacia, mas lá a polícia falou, que ela teria que cuidar disso sozinha, porque o Franklin era o marido dela. Depois de algum tempo, ele deixou as duas irmãs de Susanne no orfanato, e fugiu levando Susanne com ele. Então agora finalmente, eles tinham descoberto o grande mistério, quem que era de fato a Sharon Marshall, qual que era seu nome verdadeiro, que era a Susanne. O agente Joe Fitzpatrick, ele ficou com isso na cabeça durante toda a sua vida, desde quando ele pegou o caso. Ele conta no documentário, que ele se emocionou bastante, quando eles conseguiram descobrir, de onde a Sharon tinha vindo, de quem que ela era a filha, o que que tinha acontecido com ela, por que que ela caiu na mão do Franklin. Então pra ele foi uma sensação, como se fosse de alívio, né, de ter descoberto de fato quem ela era. Infelizmente o corpo do Michael nunca foi encontrado. E agora falando a minha percepção, no documentário da Netflix sobre esse caso, o que aparenta na verdade, é que a mãe da Susanne, ou da Sharon, né, não foi atrás da filha, não procurou o suficiente por ela, quando o Franklin levou-la embora. Ela simplesmente parece que abriu mão e aceitou a situação da sua filha ter sido sequestrada por um homem que era doente e totalmente violento. E pra mim a pergunta que fica, após assistir essa série e ler sobre o caso, é e se? E se a mãe dela tivesse ido atrás da sua filha? E se a amiga, quando soube que ela era abusada pelo Franklin, tivesse denunciado? E se Susanne tivesse tentado fugir? E se ela tivesse conseguido ir pra faculdade? Será que ela teria tido uma carreira promissora, na área que ela sonhava e teria conseguido se livrar do Franklin? Mas, infelizmente, todas essas respostas pra essas questões foram ceifadas, junto com a vida de Susanne e Sabescas, que morreu sem ter chance de saber quem de fato era, quem eram seus pais e de onde ela vinha. Bom, pessoal, esse é o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu pesquisei bastante, eu tentei trazer o máximo de informações, colocar tudo numa linha do tempo pra ficar bem claro aqui, que eles usam vários nomes falsos, né, ao longo da história, ao longo da vida deles, então acaba ficando um pouco confuso. Mas eu espero que tenha dado pra entender tudo bem direitinho. Espero que vocês tenham gostado, que tenham ficado comigo até o final do vídeo. Deixe um comentário aqui falando o que você achou desse caso. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri